E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Hoje estou aqui com o convidado Michael Especial, Getaway Driver. E aí Getaway, beleza? Fala aí Neila, tudo boa? Bom, nós vamos dar um rolé aqui agora, dar um rolé aqui de Aceto Corsa, fazer uns drift aqui com o cara. Ele é o cara do Drift, é o cara sim. Vamos dar um rolé aqui, nós estamos de S13. Então vamos lá, vamos embora para o rolé então. Vamos embora. Dá uma acelerada aí Getaway, vamos ver esse fogo do seu carro saindo aí. É uma pena que esse mod está meio bugado, não está saindo o som do outro carro, só está saindo o som do meu carro, não saiu do seu. Mas vale a pena o som dele, né? Vale a pena o som dele. Está da hora. Top demais. Ó, lembrando galera que o Neila está gravando aí com o Oculus Rift. Quem não sabe, o Oculus Rift é aquele óculos lá de realidade virtual. Muito show lá. Então, galera, acabou de ver aqui, já passa lá e vê o vídeo no canal dele que vai ser totalmente diferente, velho. Porque ele está dentro do carro mesmo, tipo assim, velho. Está muito louco lá, né? Fala aí Neila. É, o negócio é muito doido. Um pouco da sua experiência com a galera aqui. É, ou eu... Faz uma propaganda. Pô, eu só queria só uma coisa. Eu queria que ele fosse mais barato aqui no Brasil, para todo mundo ter a noção do que é que eu estou tendo, cara. Eu estou olhando aqui para dentro do carro aqui. Para quem estiver vendo no meu canal, ter a noção do que é você poder dirigir. Porra, eu bati. Dirigir. Estou olhando para dentro do carro, velho. Você dirigir e olhar dentro do carro. Poder aproximar, ver quantas giros, ver tudo, cara. Onde você olha, você tem a real noção de que está dentro do carro e em 3D. No YouTube, infelizmente, a galera vê em 2D, né? Não tem como ver em 3D, igual eu vejo aqui. Então, eu tenho a sensação de profundidade, tem tudo. Inclusive, até a pilotagem deu a melhorada depois do Oculus. Porque acaba que você tem noção da traseira do carro, onde está saindo. Então, é muito, muito legal mesmo. Muito massa. E o enjoo, não dá não? Não enjoa não? Não passa mal não? Não. No comecinho, eu confesso que é meio difícil mesmo. No começo, até se acostumar, o nosso cérebro dá uma bugada, né, cara? Então, assim, se você está pilotando, se você passa num bump muito forte, num desnível muito grande, você realmente sente que está passando, dá aquele free na barriga. Então, no começo, dá uma... tem que dar uma acostumada. Quem tem facilidade para enjoar, eu acho que não aguenta o Oculus, não. Mas a sensação de estar dentro do carro, de poder olhar onde você quer, porra, é muito massa. É muito massa mesmo. Aí, galera, o Nelo agora vai estar postando vários vídeos com esse Oculus dele aí. Moleque, é vídeo diferenciado, é vídeo... Ele vai ficar muito top, vai ficar muito da hora. E passa lá no canal dele, já pode se inscrever e deixar o like lá aqui. Então, vai vir conteúdo foda agora, hein? É, eu vou depois aqui... Deve ser estranho na hora que você tira ele, né, velho, cara? Não, não. Porque até... Em alguns vídeos meus lá, eu mostro para a galera, eu saio do carro e fico na pista vendo, cara. E a sensação da pista é como se estivesse no lugar. Eu estou aqui dentro da minha casa, mas é como se estivesse no lugar, velho. Então, eu vejo a pista lá longe e tal. Porra, velho. Mas é muito massa, muito massa. Vamos dar umas driftadas aqui. Já fechamos. Já fizemos reconhecimento da pista todinha aí, já, né? Já estamos aqui na segunda volta. Não, não, não. Ela vai fechar aqui agora. Essa pista aqui é lá do... Você vai começar na frente mesmo? Se você quiser, eu dou uma voltinha na frente aqui. Depois eu vou atrás, seguir, né? É mais legal ainda que eu consigo ver se é o carro, é mais topo ainda. Aumentar a pressão do turbo aqui. Então vai lá, começa na frente aí, pode ir. Aí, a pista começa aqui. O motorzinho grita forte desse S3 aqui. Tentar colar o máximo possível aqui. É bom jogar com um carro parecido aqui e a gente consegue, ó. Ah, garoto. Tô vendo sua roda aqui pertinho. Só não pode bater no teu carro, né? Senão, claro, tem que machucar aí. Machucar, mas fica prontinho, cara. Quando roda, é bem complicado. Machucado porque eu bilisquei todo o para-chogo agora. Agora, aqui tem essa subidinha aqui, que é muito doida. Tem que vir devagar nela, viu? Vem devagar, senão... Opa! Aí, ó, viu? Chegou a bater, que eu rotei também, não vi teu carro bater. Pode ir na frente aí, pode ir na frente aí. Então vamos lá, então. Muito massa o fogo do... Esse fogo na lateral aí, cara. Traçador, o barulho que faz isso aqui, né, velho? Porque eu saí no tom do lado esquerdo. Uou! Tá coladinho aí, tá de boa? Agora eu dei uma rodadinha aqui que eu tive que segurar. Dá uma segurada. Vou chamar. Deve estar sendo difícil, né, cara? Tem quanto tempo que você está jogando com esse óculos aí? Tem duas semanas que eu estou jogando de óculos. Caramba, tem tanto tempo assim? Tem, cara. Tem duas semanas que eu estou jogando, mas assim, ó. Eu apanhei um bocado para configurar ele e tudo mais. Tem umas chaturazinhas, uns macetezinhos. E não é fácil de encontrar, igual o aceto costa mesmo aqui, ele só... Eu falei, porra, está com problema o óculos, eu não consegui jogar de jeito nenhum. Aí, perguntei e tal, dei uma pesquisada. O jogo, ele fica na tela normal. Eu só abro e depois que você dá o join lá para poder jogar, aqui ele aparece o jogo no óculos. Então, tem uns macetezinhos, mas é bacana. Entendi. Como é que está aí a praia? Está de boa? Está de boa. Deve dar até um medo, né, de chegar muito perto. Dá, cara. O legal é que eu consigo ver seu carro assim, olhar para o lado e ver sua roda ali, roda com roda. Não marca com brilho. É. Eu estou usando um mod aqui, cabuloso. Ah, quase. Ali do motorista é na porta da direita, né, velho? Deve ter sido um simples tanto isso aí. Olha o que foi mal. Nossa. Não vi que você estava vindo. Vai, vai, vai um pouco na frente aí agora, vai. Galera, do meu canal também. Vamos passar lá no Gataway Drive, lá. Todo mundo já conhece, né, velho? Nem tem como fazer propaganda para você, não, pô. O canal já é grande para caramba aí. É, nada. Crescendo cada vez mais. Conteúdo massa para caramba aí que você traz. Eu estou sempre acompanhando também o seu canal lá. Eu também sou fã, né, velho? Então, jogar com esse aqui é, para mim, a honra, pô. Você pintou no campeonato nosso uma vez aí. Fez uma temporada, fez uma etapa só e já logo lascou o primeiro lugar. Mas ia até aproveitar aqui o canal e divulgar também o nosso campeonato lá, galera. Quem quiser acompanhar. É, os caras tem um campeonato já cedo, costa muita hora. É, está sendo aos domingos agora. Você está transmitindo o campeonato? Está transmitindo, cara. VRC Brasil transmite pelo YouTube lá, ao vivo, no campeonato do Drift. E você sempre faz aquele videozinho, né, no resumo. É, eu sempre faço o resumão das etapas, mas eu estou fora dessa, porque domingo para mim é um pouco complicado. Mas eu estou sempre acompanhando pelo YouTube lá mesmo. Dá para acompanhar, está ficando massa. A galera está andando muito, velho. Portadazinha, velho. Olha o passar aí, olha o passar aí. O barbito vai passar aí. Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê? Cadê? Você grava uns videos com o Kai também, direto aí, né? É, o Kai agora inventou que está fazendo um campeonato no... No Forza, né? Está fazendo um campeonato no Forza lá de Drift. E lá o Drift é bem diferente. Pois é, cara. O Forza é o lugar quente. É, é isso que eu ia falar. O arqueio já é foda, né? É outro jogo, né? Aham. Para você ter uma ideia, a gente anda com a câmera de fora. Nossa! Deu uma errada de marcha aqui. Sabe quando você bota a marcha e não aperta a embreagem no tempo certo? É. Foda jogar... Ele não aceita isso. Não aceita, cara. O simulador é foda, né? E você jogar de... Câmera de fora com o volante, deve ser muito complicado, né? Eu nunca joguei, não. É, eu na câmera de dentro lá, te confesso que eu faço Drift até melhor. Só que é um pouco estranho que o volante da animação não acompanha o volante do carro. Então, tipo, é meio estranhozinho. Mas é muito bom, tipo, eu acho muito da hora quando começa a chover lá e eu coloco na câmera de dentro, cara. Fica muito doido, muito toque. Muito da hora. O volante não vira os 900 graus, não? Aham. O virtual, né? A roda vira, mas o virtual lá, não. Ele chega no 180, ele simplesmente para e... Então, você continua virando no G27, mas ele tá parado lá. É, aí você faz a noção, né? A roda trabalha. Mas às vezes nem que você tá fazendo noção, né? Inclusive a galera que tá vendo esse vídeo aqui que não conhece o Forza ou então que repugna, né? Porque tem uma galera no meu canal que, por exemplo, quando eu não posto vídeos de LSS, a galera já nem clica no vídeo, tá vendo? Inclusive eu tenho até que falar isso em um vídeo de LSS pra falar, pô, galera, vamos ver os outros vídeos lá, né? Então a galera que tá vendo esse vídeo de Aceto Corta e que não vê os de Forza, passa lá, velho. O jogo é top pra caramba, velho. É, os gráficos deles são muito legais, né, velho? Os gráficos deles são top. Não, é sinistro. Eu ainda não baixei ele. Pra variedade de coisas que a gente tá fazendo. Eu recomendo muito, cara. Na moral, mesmo ele não sendo simulador, o jogo é sinistro pra jogar. É, eu só não baixei porque eu não tô com o Windows 10. Aí eu tive que formatar o meu computador também, não tava não. Mas aí o medo que eu tenho... Eu matei só pra receber o forza. E o medo que eu tenho de formatar e perder uma pancada de coisa que eu já tenho aqui. É, aí complica. O meu caso eu formatei só o HD do vídeo, mas foi tranquilo. Não perdi nada. Só arrastei tudo pro outro HD e já era. Vamos ver, vamos fazer uma parada aqui bacana. Vamos chegar lá perto dos box. Eu vou descer do carro aqui e ver uma passada sua mais de perto aí. Opa! Você passa lá no canal deles e o bagulho vai ser doido. Vamos arrumar aqui. Vamos entrar naquela... Da onde nós saímos lá. Aham. Só pra você ver no meu canal lá que bacana que é, que massa que é. Câmera de fora. Vamos lá então. Ele tá chegando aqui já nos box. Ah, parceram pertinho do muro. Uou! Rapaz, é aí que vai ficar? Não, né? Não, deu. E se não, você cumprotei mesmo. Não, aqui ó. A gente pode ficar. Bom, vou dar uma voltinha aqui. Você pode passar nessa curva maior aí dos box. Vou tentar dar uma parada aqui. Você vai ficar tipo... É porque não dá pra me ver, né? O personagem lá de fora. Não dá pra você ver lá de fora, mas... Você só tem que prometer que não vai me atropelar, cara. Porque senão... Tá, não pode deixar. Vou só passar por isso. Eu vou descer, dar uma descida do carro aqui. Aí, eu vou mostrar o carro de fora pra galera aqui também. Se não tem noção, olha. O que eu consigo ver com óculos, eu consigo ver direitinho o carro. A profundidade, a pista, o negócio é muito top. Se quiser dar uma ré aí lá, Guetta, pode dizer que eu já tô te vendo, cara. Então, aqui você tá mais ou menos aqui então, né? Aí, parou. Bem aqui, né? Isso. Um pouquinho mais pra frente, você ainda pode chegar, perto de mim. Então, você tá coladinho no carro, né? Aí, coladinho no carro. Então, galera, ele tá... Não dá pra ver ele ali, mas ele tá do lado de fora do carro lá. Galera que agora pode... Pode fechar meu vídeo aí lá no vídeo dele agora e ver pelo canal dele. Então, vamos lá. Eu vou vir lá de trás e vou passar então. Dá uma passada aqui acelerando. Pior que não vai pegar o som do seu carro, né, Domino? Vai ser uma pena que tá com esse... Ah, pior. Esse mod bugado, né, cara? É. Eles têm que acertar esse... Esse som dos carros aí. Ó, ó. Dá uma passada aqui. Olha que doideira, cara. Nossa, muito top, velho. Muito top. Pode voltar aí pra passar mais perto, hein? Só não me acerta. Então tá. O cara é piloto pra caralho, velho, ó. Aí tá meio ruim de passar porque tem a parede ali. Vou tentar passar mais perto agora, pera aí. É que você tá meio pra dentro do box ainda. É, mas é isso mesmo, né? É questão de segurança. Aí, garoto. Puta merda, velho. Agora passou perto. Agora passou perto, velho. Agora fica a bater, velho. Porra. Foi show, velho. Foi show. Rola até um slow motion disso aí. Pena que não vai ter o barulho. Ah, mas não precisa de barulho, não. O slow motion vai ficar... Não precisa de barulho, não. Foi muito da hora. Passou muito perto, velho. Aí, deixa abrir. Caralho! Ó, raspando o muro. Um monte profissional é isso aí, né, velho? Passa onde quer. Anda muito. Ai, ai, velho. Anda muito, moleque. Se eu morasse tão longe de mim, eu ia na tua casa. É agora, rapaz. Porra, vou te falar que... Até pago essa passagem só pra você ver como é que o negócio é louco. Ai, puta que pariu. Poxa, ainda bem que você bateu antes, velho. Caralho. Ai, pior. Eu vou tentar esconder aqui que é fora. Cara, muito doido, muito doido. Tem como tu ficar andando em volta do carro aí. Deixa eu entrar de novo no meu carro aqui. Não, em volta não dá por causa do fio, né, cara? Agora o coração apertou, velho, né? Não dá por causa do fio, cara. Mas a vontade eu tenho, viu? De dar um rolé. Você pode... Você anda pela sua casa e... Anda pelo jogo? Anda no jogo aí? Como é que é? É, o sensor, ele tem uma... Ele tem uma limitação, né? Acho que assim, pra trás... Eu só não posso ir pra trás do controle, né? Então você ficou em pé... Do sensor. Eu fiquei em pé. Você ficou em pé agora na sua casa. Você é doido, velho? Eu desço. Não, é igual o doido que eu desço, velho. Fica afetado, velho. Eu desço literalmente do carro, velho. Se você ver a filmagem na minha câmera, realmente eu desço do carro. Eu saio do carro mesmo e vejo o carro todo por fora. Caraca, velho. Então é muito... O negócio é muito louco, cara. Gente, com isso aí, galera. Quem não foi no canal dele ainda e tá aqui vendo pelo meu, passa logo no canal dele lá e se inscreve, já vê o vídeo já e que é só loucura lá que aconteceu Quase matei ele. Foi muito top. É, vamos ficando por aqui então, né, Guetta? Vamos dar só essa voltinha pra finalizar aqui. Já deu um tempo legal de vídeo aí? Deu, deu. Bacana. Mas vamos só finalizar essa voltinha aqui. Vamos lá. Colar um pouco no seu carro aí. Quando eu olho pra você, eu acabo perdendo o meu controle aqui. Agora você deu uma distanciada. É, aqui eu meti uma terceira e... Pé embaixo. Eu dei uma encostadinha no seu carro. É, deu. Corvinha do mal. Essa corvinha aqui... Tem que ser na manha. Só porque eu quero dar a volta final, não tô conseguindo colar. Vamos dar uma segurada aqui. Opa! Então, eu marquei a traseira. Poxa! Lá, boa. Achei que você ia me acertar aqui agora. Ainda eu tive a impressão que o meu leg já acertou. Tô tentando andar um pouco mais lento pra você poder chegar aqui. Pode andar de uma longe. Você parece que por eu ter... Ficaram dando aquelas passadas enquanto você tava parado, O meu pneu foi esquentando e o seu foi esfriando, né? Com certeza. O meu carro tá mais rápido, né? Até dar uma esquentada no pneu aqui. Agora deu, mano. É, mas vamos entrar no box aí e finalizar logo, Que já deu pra fazer umas cenas da hora já. Opa! Pode ir na frente, pode ir na frente. Cadê? Onde é que é o box? Eu pensei que já era aqui. Pode ir não, não. Tem mais umas curvas aí. Ah, isso aqui é ali. É ali ou eu tô ficando doido? Não, não. Tem mais uma ainda. Não é, não. As pistas desse cara, velho. Tem uma pista dele que é na montanha. Ele tá construindo uma pista, já tem alguns meses que ele tá trabalhando nela. É uma pista que imita, ela é a cópia real da, chama Passo del Diablo, alguma coisa assim, do Chile. Na montanha, velho. O negócio é muito doido. São 22 quilômetros de descida na montanha. Que isso. Ele não tem previsão pra lançar essa pista, não? Não. Mas eu tô acompanhando lá e já até gravei uns vídeos pra ele inaugurando a pista dele. É muito doido. O cara tá muito em tamanho. É, então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Inscreva no canal aí. Passa no canal do Carizei na câmera dele. Eu tô insistindo pra vocês fazerem isso. Eu também tô doido pra fazer isso. Eu tô gravando o vídeo aqui, mas eu quero logo que ele lance esse vídeo pra me ver o que aconteceu aqui. E foi muito da hora, velho. Então, fala alguma coisa aí. É isso aí, Guetta. Valeu mesmo, cara, pela parceria aí, né? Tamo junto. Eu vou soltar o vídeo o mais rápido possível. Ver se amanhã já consigo liberar o vídeo aí pra galera curtir da minha câmera aí. Como é que vai ser as passadas aí. Você quase me matando ali naquela curva. Mas foi muito da hora, cara. Foi muito da hora. Pode dar um zerinho em volta de mim aqui que eu vou tentar acompanhar o seu carro aqui. Agradecer a galera toda aí, galera. Quem não conhece ainda, eu acho difícil. Quem não conhece o canal do Guetta aí, vou deixar na descrição do vídeo também aqui pra vocês passarem lá. Pra dar uma curtida lá. O cara manda muito nos drifts, nos carros, nos mods aí de LFS. É muito top o canal. Então é isso aí, galera. Até mais. Valeu aí. Valeu, Guetta, hein? Até mais. E fui!